e fala aí meus amigos é mais um vídeo aí no canal da cura da síndrome do pânico vou dizer mais uma mais uma coisa aí que me ajudou na cura da síndrome do pânico da ansiedade do princípio de depressão que eu tive né vou explicar para vocês a antes de tudo se inscreva no canal deixe seu like no final do vídeo desse comentário fale também um pouco da sua experiência tanto boa quanto ruim para que a gente possa conversar e chegar no consenso comum é uma das coisas que me ajudou bastante na cura da síndrome do pânico foi o exercício da coragem antes de falar exatamente de coragem eu quero falar um pouco dos processos químicos que ocorrem na nossa mente todo e qualquer sentimento que a gente sinta ele é causado por uma reação química uma reação bioquímica está acontecendo alguma coisa dentro da gente um exemplo que eu gosto de mencionar para que as pessoas entendam é o seguinte uma mulher com tpm ela está com as emoções modificadas e muitas vezes é por não ter assim um controle mental uma consciência muito elevada a mulher acaba agindo de acordo com o que está sentindo isso são o que é hormônios né quando você está caminhando na rua você pisa numa pedra ou quando alguém te dá um presente você se sente feliz isso tudo são reações químicas que acontecem dentro do seu cérebro e voltando a falar um pouco da coragem quando você exercita sua coragem o seu cérebro ele começa a produzir mais é substâncias que vão elevar esse sentimento em você é vale a pena lembrar que é antes o contrário de ansiedade não é paz não é calma ao contrário o oposto de ansiedade é a coragem porque a ansiedade nos leva para o medo e o medo é o oposto de coragem nesse sentido então cada dia se vocês exercitarem fizerem alguma coisa que vocês não fariam mais que sabe é vai 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 em você vai surgir um sentimento de coragem o seu cérebro falando quimicamente ele vai começar a crescer essa substância né muita gente vou falar isso também um pouco aqui muita gente procura na internet sobre milhões de doenças e isso pode fazer com que a pessoa fique realmente doente porque o cérebro ele vai começar a produzir aquilo vai ele pode começar a produzir esses sintomas tudo que a gente vê reflete vou dar um outro exemplo é muita gente acha que a gente só consegue olhar porque é real ou irreal ou vice-versa mas o exemplo também muito legal que eu posso falar para vocês é quando você está vendo um filme e no filme acontece alguma coisa emocionante que você começa a chorar chorar a chorar mas aquilo ali não é verdade aquilo ali é uma obra de ficção como é que você pode se emocionar como obra de ficção é porque o seu cérebro produz essa substância você olha para aquilo e você começa a produzir essas substâncias pode ser raiva pode ser empatia pode ser revolta pode ser uma angústia cérebro ele produz e se você começar a a ficar a ficar nessa vai de sempre o seu cérebro vai produzir essas substâncias cada vez mais e para quem sofre de ansiedade esse é um problema crucial a pessoa exercita o medo então cérebro começa a produzir substâncias que fazem a pessoa ter cada vez mais medo porque é uma bola de neve então qual o caminho oposto a isso é exercitar a coragem todos os dias você deve exercitar a coragem tome alguma atitude que dependa da coragem de você e você vai ver que com o dia a dia você não terá mais ansiedade você terá cada vez mais confiança a confiança é um reflexo da coragem confiança é outra reação química dentro do seu cérebro tudo que acontece são reações químicas é tem pessoas começam a tomar algum tipo de medicamento e começa a ficar não sente nada nada com nada porque o cérebro fica tão encharcado de serotonina que não dá espaço para para os outros sentimentos né esse também é um exemplo claro é também possível você olhar e não sentir exatamente nada é os 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 hindus os pessoal do tibet não sei o nome exatamente os tibetanos eles conseguem através da meditação é fazer com que o cérebro libera uma substância chamada dmt quem quiser procurar aí é muito interessante e esse dmt ele causa várias várias reações físicas né uma delas é o estado pleno de consciência é uma coisa bem psicodélica então gente uma coisa que me ajudou a me curar da síndrome do pânico foi exercitar a coragem todos os dias todos os dias ter alguma atitude de coragem e um pouco mais longe falar com alguém eu sou um rapaz jovem então eu gosto muito de romance chegar para aquela pessoa sabe me se declarar ou dar uma corrida dá uma caminhada longa sei lá é prospectar um cliente novo então assim cada um cada um tem o seu cada um né então o exercício da coragem todos os dias vai fazer com que você se liberte totalmente da síndrome do pânico porque o você tomar coragem o cérebro vai produzir cada vez mais reações químicas que vão fazer a coragem cada vez mais se aflorar é isso deve ser feito gradativamente gradualmente né não uma coragem estupenda e nem também uma coragem tão baixa mas todo dia aos poucos todos vocês devem ir sabe fortalecendo a coragem é se inscreva no canal deixe seu comentário deixe aqui o meu abraço até outro vídeo valeu